Música E galera, eu sou o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Raidei Galera, esteja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Não poderia deixar de gravar esta incrível ajuda que você ganha Quando você evolui para o level 14 do seu personagem Beleza galera, já fica atento quando aparecer este molequinho aqui para você Que ele te ajuda demais, depois ele cobra por isso Eu vou até estar utilizando lá na outra conta, uma conta secundária Beleza para estar trazendo alguns vídeos que eu acabei perdendo De trazer o outro, inclusive esse que ele apareceu, eu fui usando e ele acabou Tem tempo, ele fica durante dois dias se eu não me engano Dá para você utilizar aí, duas horas ele por dia Mano, muito da hora Também tem uns links aqui que a Débora mandou para mim Galera, deixa até ver aqui no grupo Vixe, só por celular Tem por celular aqui, é que eu estou no PC No PC eu não estou conseguindo utilizar o código Mas vou mostrar para você como é que faz para estar resgatando o celular tranquilamente Então vamos lá, já deixou o like? Deixa o like aí porque é Raidei Se você está aqui é porque você gosta de Raidei Então deixa o like para fortalecer o canal aí também, tá bom? Então olha aí Oi, eu sou o Tom e posso fazer pequenas tarefas para você Estarei esperando na sua loja de beira de estrada Olha aí Ok, vamos tentar galera Olha aí, dois dias Então é isso, tá? Eu tinha que... Três dias, né? Para falar a verdade Eu tinha questionado o Kakás Que ele apareceu para mim Eu evoluí, eu estava jogando aqui Eu evoluí, galera Era duas horas da manhã, velho Eu já estava indo dormir já Tá ligado? Eu fui agora Eu não cliquei nele Então se não clicar nele, galera Ele não vai aparecer o tempo, tá? Se isso acontecer para você Se ele aparecer, se está falando Meu Deus, apareceu duas horas da manhã Eu vou dormir, né? Não clica nele Deixa ele ali O ponto de screen O pontinho ali Depois, outro dia Que foi o que eu fiz Você acorda e clica nele aí, tá? Então olha aí Ele vai pedir Para buscar recursos aí E ele busca muitos recursos, tá? Olha aí, galera Então peça aí recursos Que você vai precisar Para poder estar evoluindo aí O seu jogo Está vendo? Coisinhas para você poder estar vendendo Que nem esse ovo aqui Ele é caro para você poder estar vendendo Né, galera? Queijinho também, ó, tá? Tem outras coisas que ele poderia Ele pode vir aí com o tempo, né? Que é... É... Evolução aí Da... Do celeiro, né? Eu precisava mais Era disso daqui, ó Tá, galera? Para trazer isso daqui, tá? Então vamos lá Ver como é que funciona E resgatar essas ocopensas aqui E outra É... Tem um grupo agora Do WhatsApp, galera Beleza? Nesse vídeo vai ter o link aí Para você poder estar Entrando aí no grupo do WhatsApp, beleza? Então nessa primeira coleta aqui, galera O que eu vou fazer? Tem várias coisas Tá vendo? Você pode estar buscando aqui, ó Ó Tá? Aqui também Certo? Vamos ver, ó Não... É só o que ele está... Atualmente é só o que ele está aqui, tá? Às vezes pode mudar a premiação aí Vou ver se até o... Até o editar esse vídeo postar Talvez eu vou tirando os prints aí Vou colocando Do... Das coisas que ele foi É... Trazendo aí Tá vendo? Ele saiu correndo, galera? Eu não sei onde que ele foi Ele foi para fora do mapa, ó O moleque está correndo, velho Saiu correndo Aqui, ó Tá vendo, galera? Clica aqui na vizinhança E você procura Dark Nautas, tá? Se atente na hora de você criar A... A sua conta, galera Tá? É... Para não deixar ela de menor, né? Porque... A... A vizinhança Na hora de eu criar ela Eu não coloquei Eu não marquei opção ali Para todas as idades, tá? Então se você selecionar Quem é menor de 13 anos Não vai aparecer a... A... A vizinhança aí Para você, tá? Beleza? Então se atente aí Na hora de criar aí A... A sua conta Isso vale Não para essa vizinhança Mas para você poder Entrar em qualquer outra vizinhança Não dá para mudar Se eu for... Se eu for ter que mudar Eu vou ter que criar Outra vizinhança Não, deixa assim Desse jeito assim Tá, galera? E olha aí, ó Você pode estar escolhendo 9 de cada um dos itens Aí ele vai pedir Uma quantidade de moedas Insignificante, tá? Se você vender isso aqui Vamos ver, galera 152 Se caso eu fosse vender, tá? Ah não As machadinhas Ela não... Essas machadinhas É que ele foi buscar, tá? Nossa, toda vez eu... Eu... Eu me atrapalho Nisso daqui, né, galera? Olha aí Então, ó Tá vendo a galerinha Pedindo ajuda, ó? Olha que legal, galera Beleza? Tem a corrida de cavalo Só que eu não tô com nível Ainda suficiente Para participar Da corrida de cavalo, né, galera? Olha aí, ó Então ele trouxe aí, tá? E agora ele vai descansar, ó Olha lá Agora ele foi tirar um descanso Olha lá Preciso descansar um pouco Disponível em duas horas Então se você puder Até marcar, tá? O tempo Para toda vez Você tá entrando no jogo aí É... E tá usando ele, né? Beleza? Olha aí, galera Ó 486 Então o lucro é certo, tá? Para você poder Tá tendo aí Eu tava precisando disso aqui Nessa conta Justamente aí Para eu poder tá limpando Aqui a casa Tá vendo? Tá uma bagunça, galera Tá, vamos coletar aqui Os recursos aqui, ó Eu vou até mostrar Olha lá Uma coisa que você tem que Se atentar também Quando liberar, ó É esse passo rural, tá? Tenta cumprir Pelo menos o objetivo aí, ó Ó Já pegamos mais recompensas Olha que legal Objetivos Os objetivos diários Alimente 10 animais Complete, ó Plante 15 de qualquer plantação Tá vendo? E tem as outras Até o objetivo de temporada Mas o mais importante mesmo É... É aquela ali O diário Você não pode perder, né, galera? Olha lá Eita, dois Você já ganhou Um monte de cansa Tapete vermelho Foi, escondido Olha que legal, galera Muito legal esse joguinho, tá? Beleza? É... Agora o que a gente vai fazer? Vamos completar uma entrega aqui, ó Tá? Pode completar essa daqui mesmo Objetivo do passe concluído Tá? Nossa, tá baguncinha essa É o que aconteceu com a área, né, galera? Então... Tá ligado, né? Olha aí, ó Tô tentando evoluir ela aí Eita Vou colocar isso aqui, ó Pera aí É isso Eita Vamos alimentar esse cocoricó Ó, ó, ó O ovinho Hehe Vamos alimentar esse cocoricó Pronto Esse cocoricó alimentado Ó lá Já completou também Isso daqui Milho temos aí Sim, tá? Coloca Já completou O objetivo do cá Todo Olha lá Já pegou mais uns serrotes, galera E já tem mais Eu vou pegar isso ali na frente Esse pai, hein Olha lá Tá? Tá completando rápido Os objetivos Ó, alimentar demais Vamos plantar aqui, ó Deixa eu ver Colocar Uma coisa Quando você tiver tempo, galera Fica plantando trigo E replantando Plantando e colhendo Plantando e colhendo Tá? Várias vezes Porque o que acontece É... Você pode tá pegando Eu vou mostrar pra vocês aí Vou entrar na outra conta Lá depois É... Dá pra você pegar Vários itens raros aí Tá, galera? Beleza? Ó, deixa eu colocar isso daqui Pronto Já cumprimos o objetivo Tá? E foi que pediu ajuda Ela dá pra pedir ajuda aqui também, tá? Então já liberamos a decoração Aqui já tá tudo certo Depois eu coloco isso aqui Depois eu vou quebrar também, né, galera? Olha aí, ó Então tá faltando só alimentar os animais E aqui ele já conseguiu mais um parafuso aí, ó Tá vendo? Como que é a evolução Ela é constante, galera? Ó Coletar agora Olha aí Tá? Alimenta Aí, garoto! E completou Sempre vai utilizando também, ó Essa roleta aqui diária, tá, galera? Se quiser gastar até uma moedinha Eu acho que vale a pena Ter uma moedinha aí, tá? Vamos ver, ó Pegou isso Novos giros Tá? Eu vou mostrar o cupom também pra você Eu vou deixar... É... Eu vou deixar na descrição Não Eu vou deixar nos comentários aí Aí você só... Só baixa E... Não precisa nem baixar, né? É só clicar, né, galera? Ó, as ofertas do dia Sempre fica atento aí Produção mais rápida Tá, ó Produção de... Estão a todo vapor Durante este evento A produção de três edifícios aleatórios Será mais rápida Confira o pôster de eventos Para ver quais são os edifícios E corra para fazer seus produtos Tá, ó Olha aí, ó Tá vendo, galera? Essas produções aqui, ó Sempre fica atento Ao quadro de eventos Aqui também, tá? Ah... Cadê? Isso aqui a gente já fez, né? Aqui a gente já colocou tudo Falta no trigo Vou comprar trigo Tá Comprar uns trigo aí depois Beleza? As entregas aqui também fazer Olha os porquinhos, galera Pedir ajuda Tá Tá tudo preparado aqui, ó Ó, o trigo ele já Ele já cresceu, tá? Beleza? O bom é que o trigo Ele vai crescendo rapidinho, tá? Dá para você ir vendendo Beleza, galera? É... Sempre se atente a isso daqui Tá vendo o 36? 36? Se tiver menos... Ó, isso aqui, ó Barato É 72 a cenoura Pode ver que vem comprar o rápido, tá? Galera Fica sempre atento a essa loja aqui, ó Olha lá Material de... Não venda esses materiais, tá? De... De evolução Ó, esse aqui até que dá para comprar Esse daqui, ó Ele é 72 que ele vende, tá? Dá por 50 Então, você consegue lucrar Beleza? Esse daqui também do... Do cineminha, galera Você ganha recompensas muito boas aqui Vamos assistir um trailer aí, ó Enquanto vai passando o trailer aí, galera Eu vou mostrando aqui para vocês Ó aqui o WhatsApp aqui, tá? O que a Débora mandou aí, ó E o grupo da fazendinha, tá? Opa Olha aí, ó Tá? Aqui, ó Decorações Esse aqui é decoração Link de decoração De decorações ativas Piano Vaso com flores Teste de força Balão de estrela Cesta de ovos e moedas Ó, então tem um monte de coisa Você clica aí no link Vou ver Ó, e resgatar recompensa Aqui como eu jogo no emulador, galera Tá? Deixa até fechar isso aí Como eu jogo no emulador Deve ter como tá pegando isso daqui Pelo emulador também, tá? Tipo, copiando o link Eu posso copiar o link e abrir por aqui, ó No emulador Vamos ver Vou tentar aqui, galera Vou ver o link Vou tentar abrir pelo emulador aqui Pra ver Ó, já peguei minha recompensa, né? Deixa eu entrar aqui no... Na Google Aí por aqui Aceitar É que eu tô pelo... Vamos ver se por aqui pelo... Ah, é... Vamos lá Toque no botão coletar Para resgatar a sua recompensa Consegui, galera Recompensa recebida Olha aí, garoto Olha aí, garoto Eita, dá Vamos pra mais um Coloquei sua tela do jogo aqui agora, tá? Então deu certo Valeu, Débora Olha aí, galera Por isso que é interessante você estar no grupo O grupo da hora Não ia nem criar o grupo de Raiden, não, galera Mas aí eu me diverti pra... É... Pra bastante, ó Me diverti bastante no game Meio, tô jogando todos os dias aí É, galera Olha aí, então consegui Vamos pegar mais um, ó Deixa eu ver aqui a da fogueira Aprendi como é que faz Pelo... Pelo... Rápido Era tão simples assim, né? Só vim aqui pelo Google, ó Pelo celular mesmo Olha lá Toque no botão coletar Para resgatar, galera Eita Vale já... Ah, não Já resgatei esse, tá? Pera aí Deixa eu ver Se eu tô copiando certo aqui Ah, esse aqui eu já resgatei Ah, ele foi pro mesmo ali, ó Link fogueira Eu copiei o errado, tá? Eu copiei o mesmo Beleza? Tá bom Vamos lá Copia cola Vamos ver se agora vai Toca no botão coletar Você vale já resgatado, tá? Pera aí que eu vou ver depois Como é que eu faço isso daqui E... Cola Acho que eu já devo ter resgatado Isso aí, ó Opa Teste de força Copiar o link, né? Deixa eu... É porque pelo emulador aqui É meio complicado, né, galera? Ficou copiado Deixa eu ver Ele tá indo direto aqui, tá, galera? Depois eu vejo Eu atualizo aqui Eu vejo Ó, resgatar recompensa Ele tá indo direto Deixa eu ver Volta Ô, corumba Isso aí Deixa eu ver É que pesquisa Ele já vai direto Deixa eu ver aqui, ó Resgatar Recompensa Vamos ver É, essa daqui não vai Depois eu reinicio, galera Coletar, ó Tá? Depois eu vejo certinho aí Pelo celular, né? Pelo emulador Pelo menos eu consegui coletar uma aí, ó Tá, galera? Muito da hora Tenta resgatar todos aí, tá, galera? Deixa eu plantar esse milho aqui, ó Beleza? Opa Acabou E aqui também a gente tá sem música, né? Beleza? Deixa eu entrar na outra conta lá também, galera Pra eu mostrar pra vocês aí os recursos, tá? Aqui o Dark Nautas Já coletei as coisas necessárias, digamos, por aqui Rapaz, eu tô faltando um milho, né? Tá, pode ser aqui, ó Depois eu vou entrar pra... Pra dar uma atenção aqui Tem que assistir as propagandas, tá, galera? Propagandas ali pra ganhar as coisinhas Beleza? Aqui do passe rural A gente já completou mais objetivos, tá vendo? Olha que legal, galera Olha lá, completou todos os objetivos diários Beleza? 17 Caraca, mano Tanto de ouro que eu tenho, ô doido Ô, 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 ô Será que eu peguei a... Nossa, eu tô de ouro Eu acho que eu resgatei o código ali, tá, galera? E eu nem vi, tá? É que tá um negócio... A cesta de ovos e moedas Eu peguei, tá, galera? Beleza? Muito legal isso daí Muito legal mesmo, tá? E de cara, recompensa Caraca, gostei, galera Beleza? Deixa eu abrir a outra conta aqui, então Pra gente tentar Eita! Olha aí, galera Ah, eu tava coletando Olha lá, tá vendo? Eu coletei outro item aí, ó É que eu cliquei no mesmo Caraca, tem um monte de coisa pra tá coletando Olha aí Você já tem, galera? Mano, se não tem Olha aí Eu não sei se tem prazo pra tá coletando isso daí Tá, o caminhãozinho foi embora Depois eu assisto esse negócio aqui Deixa eu abrir a outra pra mostrar pra vocês Muito legal Estamos aí, mano Muito legal Oh my god E essa daqui é a conta A minha principal, tá? É que eu tô jogando aí Todos os... Produção mais rápida, tá? Isso aqui a gente já viu Pera aí Deixa eu sair esse negócio da frente aqui Eita, pega! Caçadora de pontos Deitar e rolar Dois Garimpeiro Eita, pega! Quantas... Capitão Ganhou um monte de coisa aqui Bacon Tá, não tô conseguindo fechar esse aqui, galera Deixa eu ver Aí, eu consigo fechar, tá? Ó, coleta as recompensas Os caras ganham um monte de... É porque eu tô jogando no celular Opa Escreveram aí É o Gil Salve, Gil Apareceu no vídeo aí, ó Salve Doces ou Travessuras Esse aqui é do... 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 Do evento de Halloween, tá? Beleza? Nossa, a produção, galera Olha como é que tá Eita, não é isso Tá, beleza? Olha o tanto Acreditei pra produzir aqui As sementinhas Nossa, tem trabalho aqui Eu tenho trabalho 22 horas Beleza? Aqui a galerinha, né? A pandinha Ó, o Vento City Aí aqui tem a corridinha de cavalos Né, galera? Eu tô com essa daqui de ajudar A gente tem dois mil A gente tá em terceiro lugar, ó Terceiro lugar O cavalinho aqui tá... Pocotó Mas a gente vai fazer... Vamos fazer as missões daí, povo Deixa eu ver aí Como é que tá, galera Ninguém tá fazendo Entrada na corrida Não tá fazendo não, velho Olha lá Tá, vai lá Fazendo dia 5 estrelas Não fez nenhuma Fazendo dia 5 estrelas Fazendo dia 5 estrelas Kawan Bora, bora Recanto dos sonhos Então faz o nosso Pocotó Casquinha já tá 777 pontos já Casquinha bandida Eu só fiz uma só, tá? Porque... Não, mas é... Tem umas missões que é demorada, né? Eu tô aqui de ajudar a galera Tá vendo esse... O molequinho, galera? Depois ele aparece aí Você contrata ele por um dia Eu vou contratar isso daqui, tá? Depois foi legal trabalhar Você viu que ele vale muito a pena, né? Eu gostei, tá? Eu vou mostrar aqui Algumas coisinhas aqui, galera Opa Poderia ter caído na decoração Novo giro Novo giro Isso, vai lá Opa, jackpot Ah, qualquer tá bom Tá bom Esse é o letra da hora, tá? Galera, a gente ganha coisas boas Mas olha Eu gastei tudo meu ouro Pra fazer a bancada ali, tá? Outra coisa é isso aqui Que libera, tá? Eu queria mostrar pra vocês, ó Galinhas conectadas Pra outros jogadores, tá? Isso aqui é como se fosse É uma brincadeirinha da hora A roleta de combustível A gente vai fazendo entregas aqui A outro mundo Outra cidade, né, galera? Precisa desse combustível aí Pra tá Andando pelo local, tá? Olha que legal Vai sete De combustível Aí conforme Novo giro É conforme você vai É... Colhendo As coisas aí, ó Tá vendo? Alimentar vaca Fazendo essas missões aqui Você vai ganhando Mais combustível, galera Eu ganhei uma bomba aqui, ó Fim do bônus da sorte Você achou uma bomba, né? Isso aqui eu não gostei, não Quase não ganhei nada E... Ó, também dá pra fazer As entregas aqui, ó Ó, completar Ó, aí você ganha Essas fichas, tá? E aqui dá pra comprar Essas coisas, tá? Galera, olha aí A gente já tem Uma certa quantidade Três, tá vendo, ó Olha aí Já dá pra comprar Eu gostei disso daqui, tá? Três cento e cinquenta Só que é bem carinho Tem que tá fazendo bastante Mas não é difícil, né? Fazer as missões aqui, ó Que nem a gente vem aqui Vamos coletar essa... Ó, a galinha Aqui a gente tem um pedido de entrega Vamos dirigir até aqui, galera Ó Achou uma galinha no meio do caminho Não entendi muito bem Pra que serve essa galinha ainda Deixa nos comentários aí, tá, galera? Eu vou ajudando aí Depois que a gente tiver essa tudo Ó, pedido de entrega Onde que tá a entrega, galera? Ó, a entrega ela tá aqui, ó Tá Vamos lá, ó Vou dirigir até ali Tá vendo um mapa aí, ó Que são vários... Vários... Tem várias pessoas juntos Tá Fazendo as entregas aí também Os carrinhos, tá, galera? Então entrega e vai ganhando as coisas aí Tá vendo, ó? Beleza? Bem legal mesmo, né? Ó, missão diária completada Tá? Já completou mais uma coisinha aqui Tá vendo que legal? Agora vamos voltar aí Pra nossa casa padrão, né, galera? Então é isso O vídeo de hoje aí, tá? Eu espero que você tenha gostado Esse vídeo aí Foi mais pra falar também aí Do grupo Do WhatsApp, tá? Pra você poder tá entrando Interagindo aí com a galera Caramba, eu não ganhei nada, velho Só porque eu queria mostrar pra vocês aí, tá, galera? Dá pra ganhar Uns itens aí colhendo Eu tava plantando trigo Nossa, trigo Plantando trigo até umas horas aí, tá? Tem bastante coisa, galera Vou plantar logo isso aqui Porque eu não vou entrar Pra aqui agora Tem muita coisa pra fazer E quando eu voltar Ele já tá pronto Tá? Ó lá, ó Já ganhou também Negócio ali de combustível Tá? Deixa isso daí Plantando aí Que ele demora Pra fazer, né, galera? Beleza? Então entra no... Na... Aí, ó Dark Nautas, tá? Tag também da... Da clã Da vizinhança Entra nos grupos aí também, tá, galera? Os grupos estão bem legais aí Eu já deixei pronto isso aqui Vamos ver se eu botei tudo Cara, eu deixei... Olha, ficou faltando um Ó, que eu produzi bastante Mas eu... Olha, ele pediu... Caraca, velho Só antes que dá pra você ver O que ele vai pedir Na próxima entrega Tá, galera? Olha lá Eu deixei tudo pronto aqui, ó Tá? Deixei excesso ainda Porque eu já tô... Eu já manjei Qualquer dessa fita aqui, ó Tá? Beleza? Ó, bônus do barco, né, galera? Quando ele te manda aí, né? Aí dá pra você ver ali Qual que vai ser A próxima entrega Tá? Já deixa pronto Olha aí, ó O algodão Nossa, duas horas e tristes O barco chega em outro Ainda bem que eu plantei Mais um algodão ali, tá vendo, ó? Eu tava já sem Beleza, galera? Então tamo junto Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado aí Deixa o seu like no vídeo aí, tá, galera? Pra fortalecer E pra você que assistiu o vídeo até aqui A palavra-chave de hoje É códigos Raidei Comenta aí, galera Códigos Raidei Se você for o primeiro A comentar aí Eu vou fixar o seu comentário no vídeo Responder, beleza? Deixar no coração Vai ser muito legal Se você não for o primeiro Eu vou responder também Deixar no seu coração O coração aí no comentário Tá bom? Não vai embora com o likezão não Rai pro vídeo aí, tá bom? Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho